E bora dar uma largada em mais um vídeo aqui no canal, minha gente, dessa vez direto da nossa Itabaiana Tô na corrida do Nunes Peixoto Saí da largada eu vou, chegar na chegada já é outra história Mais vídeo pra vocês tem, roda a vinheta! Sistema VIP Se você é VIP, seu lugar é aqui É pra profissional, viu? Se não tem a senha, não entre não A turma veio de onde? Muita bonita Vem em quantos? A média de umas 15 pessoas E se um não alcançar o outro na hora de correr? Um ajuda o outro, um pega na mão e sai ajudando Não, um amigo aqui não deixa o outro pra trás não Ah, pois não Aí, eu gosto assim, quantas corridas já no currículo, irmão? Um é cinco Ave Maria, e eu que tô na primeira, qual dica que você me dá? Larga devagar Ah, então já vou parando que eu já me cansei Eu sei de verdade, é sério, viu? Isso que é da minha vida? Tenta novamente Próximo ano, né? Próximo ano, próxima corrida Não, não, não É, né? Tô aí, no aquecimento já cansei E a próxima será a glória, né, de novo, né? Vou ter que me preparar melhor daqui pra lá Com certeza Aí é pra desconjuntar a junta que tá coisada Vai soltando a musculatura Vai soltando e aí depois corre É, chinelo Aquecimento, aquecimento, aquecimento do Luciano Tome, um lado pro outro Aí cansa no aquecimento, não corre Aí, haja energia pra poder alcançar 10 quilômetros Você vai fazer 10? Vamos a 10? Como é, amigo? Eu não vou, não Vamos? Eu não aguento não, macho ré No rojão que você está aqui Você está se preparando Você está morto Você acha que eu... De 10 a 11? Mentira Eu posso acompanhar de bicicleta? Galinhota, turbinada também serve De moto? Moto ou táxi Então acho que eu vou correr de moto? Pode correr de moto? É válido, Enia Então, né? E colocar naquele aplicativo do relógio Que conta o espaço Conta, será? Bom, conta Conta Mas você vai estar roubando, né? É claro É, então é melhor ir a pé mesmo, né? Bem, acho Quantas corridas do Nunes já no seu currículo? Então, é a minha segunda corrida A minha primeira foi lá em Glória Essa está sendo a minha segunda Lá você fez quantos quilômetros? 5 quilômetros E aqui hoje? 5 quilômetros também Forte e difícil, que nem machista Vamos tentar, né? Vamos tentar Nem que seja uma medalha de participação A gente leva Quando vê assim Esse aqui é profissional E esse aqui é amado Qual a diferença? Não, diferença nenhuma Esse aí é... Você vai fazer quantos quilômetros? Vou fazer 3 Ih, tá pior que você Vai fazer 3 Isso vai fazer quantos quilômetros? 10 Isso vai fazer 10 Isso vai disputar com você E esse já vem de outra corrida? Já vem de outra? É elite, aí é elite Aí é vapo, vapo Vamos apostar vocês dois Ver quem ganha aí nesses 10 quilômetros Eu vou nos 10 pra disputar com ele Isso aqui vem nos 3 Não, a intenção aqui não é aposta não É concluir a prova Chegar Verdade É uma aposta você com você mesmo? Isso mesmo, é Qual foi a corrida mais longe que você já fez? É a corrida de Aracaju E você, a mais longe sua? Corrida eu só fiz a de Aracaju Que foi 24 Mas eu já fiz 30 quilômetros Conseguiu os 34? Sim, sim, finalizando Você vai fazer só 3 hoje? Porque eu estou machucado Aí não pode forçar Vai aquecer, é seu Zé? É sim, é sim Vai fazer a ativação Do Rei de Ode, seu Zé? E a chão do Danta, essa gira? E a chão do Danta! E a chão do Danta? Vai fazer quantos quilômetros? Os garotos aqui vão fazer 3 E o senhor? Eu tô na orientação da ativação Ah, tu é só a porra, irmão É sim Eu sabia que tu não ia correr Tava escrito aqui, ó Eu sabia Não mentira de pé Eu sabia que ele não ia correr Mas devido a uma lesão DLCA e minúsculo Ah, mas se não fosse isso Era 10 quilômetros? Em Aracaju, ano passado Foi 24 quilômetros Já com a lesão Vixe o potente da gota serena Você vai fazer quantos hoje? Pra 10 hoje, irmão Tem que fazer 20 pra representar ele Com certeza, eu vou dar duas voltas É, pronto Duas voltas que é pra mostrar Que é doideira Verdade, irmão Por que correr? Rapaz, primeiro pra manter a saúde, né? Sabe, amigos, que a atividade física É fundamental pra nós ter Principalmente também a saúde mental Verdade E nas corridas do Nunes Já são quantas? Rapaz, todas Parabéns ao pessoal da equipe aí Dos Peixoto Principalmente a Simone, viu? Foi um convite especial Dos meus colegas Da galera Runners E a Júlio Dantas E graças a Deus Tô dando parabéns Sempre crescendo E cada vez mais Eu acredito No futuro vai ser a melhor do Sergipe, viu? E depois tem festa? Eu posso garantir Que já é a melhor do Sergipe Parece com o Chescel Ele nem vai cantar depois Só quer falar logo, não, Chescel? Pode ser também Posso dar uma parinha também, viu? Pronto Qual a música você quer? Eu não sei Vou puxar uma antiga, viu? Deixa eu botar no seu bumbum Vocês dois Vocês vão juntos, né? Sim Aê Agora, qual foi a corrida Assim, mais distante que você já fez? 21 Menina Você já fez 21 quilômetros? Já Oh, meu Deus Caramba, você Passei 3 Me dê as dicas? Não Passei 3 dias sem levantar da cama Depois Mas me contem Me dê as dicas Qual é a preparação que vocês fazem Antes de uma corrida como essa? Cara, muito treino Muito treino Muito treino, é Muito treino E a gente não estava nem tão preparado Porque estava voltando da pandemia Sim Então eu acho que o nosso cansaço Depois da corrida Que foram 3 dias sem conseguir levantar da cama Eu acho que foi isso Aê E aí você Passei raço Para estar junto ali É, já são 13 anos já Como guia dela Correndo Participando as competições aqui Fora Do Sergipe Com as parcerias que a gente tem hoje Com os patrocínios Graças a Deus Senão a gente já tinha parado de correr, né? Aqui é a nossa primeira corrida do ano Corrida da amizade Vamos iniciando com essa Desde o ano passado Que a gente abre as competições com essa E encerramos com a da TV Atalaia Que é a etapa, a última etapa Aê Eu gosto assim Monique joga a perna para frente Joga a perna para trás E é assim que a gente já vai se cansando Ela veio de lagarto E já veio correndo Não, não ficou assim não Uma mentirinha só Para começar a nossa história Me conte, quantos quilômetros hoje? 5 Se preparou como? Não pode beber água, não? Muito não Senão dá uma dorzinha no abdômen E já a gente quando vai correr Pensa logo em beber água Não, no final a gente bebe Tem que ser depois Tem que ser coisadinho É Também com um chapézinho só Quantas corridas no seu currículo já? Essa é a terceira Eu gostei do seu chapéu Você vai fazer quantos quilômetros hoje? 5, 5 quilômetros Qual foi a corrida assim Mais distante que você já fez? Essa de 5 quilômetros Só faço de 5 Você só consegue 5, é? Só, só, só Vou desafiar você a fazer 10 hoje Bora nós dois? Não, não Vamos começar devagarinho Bora Só no 5 Vem de lagarro também Vem de lagarro também Aí, arrocha Isso Tudo isso antes de correr? É Pronto, a perna já está doendo Já? Hoje estou cedo assim É, meu filho Eu sou amador Está 7 minutos ainda Eu sou amador, professor Mas nós todos somos amadores Eu pensei que era tudo profissional aqui Ainda não Todo mundo aqui é amador O principiante para... Aí vai ser quantos KMs hoje? 5 Vou dizer um negócio a vocês Na concentração As aparências enganam Eu jurava que era profissional aqui Não é, não, é? Não, não Estamos chegando a um nível Que daqui a pouco Vamos, com certeza, né? Atingir esses objetivos, né? Mas vocês estão falando aqui Com a máquina, né? Essa máquina que é famosa em Aracaju Aqui a máquina A máquina vai fazer quantos KMs hoje? Hoje eu vou nos 10, né? Ah, e aí você? 10 também, né? Então está melhor que muitos O problema da máquina Se você estiver gravando É porque ele tem... As verdades e feitas É, bateu o motor Mas aí ele fez uma retífica legal E está voltando aos pouquinhos, né? Então daqui a pouco Ele chega no nível aí Que ele estava, né? Nós temos aqui uma máquina Só que a máquina Deu um problema no motor Aí vai mais devagar hoje Mas vai dar certo Tudo vai dar certo, né? Porque o meu corpo Continua uma máquina Aham Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz daqui pra frente Beijar na boca não Mas correr, não é corre Corre, dança, brinca Pula Pula Vai fazer quantos KMs, Jaiusa? Cinco porque já danço demais É O povo olha assim pra você Que dança e diz assim Ah Jaiusa é potência É uma máquina Vai fazer dez quilômetros Vinte e um O povo olha pensando que eu faça vinte e um Só faço cinco e danço a semana toda E tá tudo certo E tá tudo certo E eu que não faço nenhum E a mulher que é pra quê, tio? Aqui é porque eu perdi equilíbrio Não tem equilíbrio Aí eu corro com o auxílio da bengala Vai de boinha, de boinha E aí se precisar Usar ela pra ajudar E boa, boa É preparar E se tiver algum colega cansado Eu ajudo ela pra puxar E segurar E trazer Boa, tio Boa O senhor veio de onde, tio? É da Barra dos Coqueiros Era da Barra dos Coqueiros Me diga um negócio Vai fazer quantos KMs hoje? Hoje vai ser dez Porque não tinha vinte e quatro Se tivesse vinte e quatro Aí tinha pro vinte e quatro Não, não é pra dar na cara dos molequinhos É só alegria Os molequinhos fazendo três E se achando atleta, ói É, não Mas aí é que vai Aí eles pedem Eles se cunham o sufoco Quando veio eu chegando Você vai fazer quantos quilômetros? Cinco KMs Ih, tio vai fazer dez As crianças na frente As crianças na frente Ou não, não Não, não é criança não Irmão, quantos KMs? Três KMs Só três? Três Sou iniciante A primeira Ah, tá fraca Adivinha quantos eu vou fazer? Quanto? Arrudear a praça Oh, meu Deus Tá melhor que eu, irmã Maria, você vai fazer quantos? Cinco KMs Cinco, menina Correr é bom? É ótimo O que é que passa na cabeça da gente Quando a gente tá correndo? Coisas boas Esquece das coisas ruins Dos estresse É Eu gosto Lembro de tudo De tudo E é? É correndo e pensando Refletindo Eu lembro até a barriga que eu tenho Que eu tenho que desmanchar Eu lembro Desmanchar Hoje é quantos quilômetros? Hoje é só três Então, simbora Menino Menino Todo mundo corre aqui Hoje o deputado corre O prefeito corre Não tem quem fique parado Só o Bruninho que não corre É, o Bruninho Ele é estrela Ele disse que não gosta de mexer Com muito esforço não Deixa eu juntar uma barriguinha ali Que eu quero ver se ele não vai correr Verdade E aí é o menino do lanche Da Coca-Cola aí Agora, Marcos Vai fazer quantos quilômetros hoje? Três quilômetros A gente vem já Fazendo os três KMs Devagarzinho Como o corpo precisa e merece E respeita tudo aquilo Que a gente pode No limite E prestigiando uma festa Como é essa Corrida de Amizade Que já virou tradição em Itabaiana Já virou tradição E sua presença é certa em todas? Sempre, sempre, sempre Eu posso parar de correr o ano todo Mas dar uma amizade do Agui Aí Nem mesmo que não conclua Né, Adaito? É a quinta edição, né? Mesmo com essa barriga Com cinquenta e oito anos Mas é a corrida da amizade Tem que correr com ela Não pode deixar em casa, né? Não posso não Tem que trazer Cara É importante O grupo Nunes Peixoto Está promovendo A quinta edição Da Corrida dos Amigos É O esporte é saúde O esporte é vida Então nós não poderíamos deixar De estar aqui Prestigiando essa corrida Três Dois Um Tchau 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 Tchau, tchau. Música Pó, 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 a galera já chegando e quem chegou por cá foi Negona. Quantos km, Negona? Três quilômetros. Três. Mas de boa, de boa mesmo. De boaça assim e tal, no piquezinho. Só assim, é só assim. No piquezinho da coroa. Aqui é a mãe do nosso paratleta, Raí Barreto. É, ó, Negona, mãe de Raí que vem por aí ainda. Com muito orgulho, carirense da tua terra. Digo o negócio, enquanto você tá correndo, o que é que passa na sua cabeça? Música, coisa boa, alegria. Coisa boa. Eu digo, ó, se todas as pessoas com a segunda, terceira idade saem sindicato pra fazer isso, é bom demais, alimenta a alma. Tava mais felizes. Com certeza. Aê, Negona. Eu chamei e chegou. Bem-vindo. Obrigado. Tudo bom? Eu achei seu fardamento diferente. É porque você tá olhando de outro jeito, né? Eu sei não. Ó, Alisson Segipano, super humorista, minha gente. Chamei no chucalho, ele chegou. É o jeito certo de ele chamar no chucalho. Ou se não... Misericórdia. Aí chega, aí chega. Nordestino, você sabe disso, né? Agora, menina, você hoje tá acanhadinho. Eu pensei que você ia estar na avenida correndo com essa roupinha, com seus peitinhos pra... Meio assim, entendeu? Não sei... É porque não conseguiu correr, foi? Não, mas porque assim, sabe? Um atleta tem que se preparar, e eu não se preparei muito. Você já se preparou? Não, não, não. Você é atleta de verdade? Com certeza. Você, geralmente, corre quantos KMs? Não importa. Não importa. Tem muitos, 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 muitos KMs que eu nunca corri. Essa é uma VIP. Vai, 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 chando. Regi, Nunes, fechou. Vou virar na verdade, me chorar. Vai, 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 chando. Vai, vai, chando, pechou. Essa aí, essa aí, essa aí, essa aí. Joga aí embaixo. Vamos lá embaixo. Essa aí, essa aí, essa aí, essa aí. Agora... 5 KM na titela! Não é pra qualquer um, não. Aí, Barreto, nosso para-atleta, minha gente, super representante de Segipe, super representante Itabaiana e já é figurinha carimbada nas corridas do Nunes. Claro, né, Genildo? A gente não pode deixar de prestigiar um evento como esse, que virou tradição já. Aí, agora, eu já tô na expectativa de glória. Mas, me preparando bastante pra temporada 2024 pro paraciclismo e tentar fazer bonito nos dois. Aí, ó, aqui, minha gente, é a metade do coração. Aí, você ganha aqui em Itabaiana. A outra metade tem que buscar em glória. Tem que buscar em glória. E eu vou lá, eu vou, no dia de glória, eu vou sair de bicicleta daqui, pedalando pra glória, e vou em busca da outra metade. Vai ficar com o coração partido? Aí, se ficar com o coração partido, minha mulher me briga. Briga, não pode. Tem que buscar outra metade do coração em glória, aí ele vai. Boca cheia. Quem tô comendo. E quem trabalhou também, agora é só comer. Só comer, já acabou o trabalho, já. Agora é trabalhar, agora é festa. Sobre isso. Quebradeira. Uh! Para Daniel de Alda, o shopping. Bora. Quanto quilômetro? Cinco. E aguenta dançar agora. Oh, beijão vai mais 10. E é mesmo, né? É, negão. Mas é que hora? Até acabar. É, inimigo do fim. É desse que eu gosto. E se quem é corredor profissional precisa de um incentivo, minha gente, imagine eu. E não tem incentivo melhor do que o do locutor, que tá ali dizendo, vai coisinho, vai dar certo. Chega lá. É por isso que a gente tem Carilha Cross, meu filho. Que bom revelo, meu. Rapaz, esse site, esse seu trabalho vem movimentando. E eu tenho orgulho porque é da minha cidade. Esse artista é da minha cidade. Tenho orgulho de você, cara. Meu filho me conta, você já é parceiro forte aqui na Corrida do Nunes. É, parceiro forte. Parabéns a Simone. Nunes Peixoto vem fazendo um belíssimo trabalho, né? Nossa Senhora da Glória. Aqui não é à toa que é chamada de onde os amigos se encontram. Agora com ele, o nosso anfitrião, Josias Peixoto, recebendo aí os visitantes de todo o estado da nossa corrida. Começa com a corrida, mas termina com uma festa, né, Josias? É, estamos na quinta edição da corrida da amizade do supermercado Nunes Peixoto, onde os amigos se encontram. E isso aqui é que é festa. Alegria, descontração, inclusão. O Nunes Peixoto é isso. É fazer evento, é proporcionar aos clientes e amigos, fornecedores e aos atletas uma grande festa. Mais um sucesso. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Sucesso em Itabaiana e vem aí, Glória. Em julho estaremos em Glória, fazendo outro evento maravilhoso. E contamos com sua presença. E a festa é por conta dele, viu, meu gente? Ed e a sua banda. Ed e banda aqui na área. O pessoal recebendo a premiação ali, eu roubei ele rapidinho pra mandar um alô. Rapaz, que festa. Genildo, meu irmão. Você correu? Corri de lá. Corri lá pra cá. Mas é uma meta, viu? Nem que seja, daqui a 10 anos eu ainda vou passar essa corrida. Meu irmão, terceira vez já na corrida e é sempre isso aí. É um clima muito gostoso. Uma galera muito... Que eu fico surpreso, porque depois de correr 3, 5, 8, 10 km na verdade, ainda vem samba e dança e pula. Então eu fico feliz demais, mais uma vez, participar desse momento. Já veio um repertório aí, até numa pegada carnavalesca, pra agitar mesmo a galera. Porque 9 horas da manhã, o sol pra cada um e a galera louca, cantando e dançando com você. Verdade, na verdade, Genildo, a gente tem um repertório variado. Mas o que eu exploro muito hoje, a gente também tem a Xai Pagode. Mas hoje foi só a Xai Pagode, de fato, que é o que a gente sabe que a galera se anima demais. E eu sei que a galera gosta, graças a Deus. Agora eu tô na dúvida, será que a gente não pode correr de moto pra nós dois também ir na próxima? Aí seria uma boa, viu? Ou de carro, um dos dois. Vamos ver se pode, nas regras? Vamos lá com a Ximone. Se na próxima poder correr de moto, aí nós dois vai de moto. Agora, Genildo, também queria aproveitar e dizer que eu lhe sigo, às vezes. Eu te love you. Eu curto demais seus vídeos. Eu love você. Eu fico muito feliz quando eu vejo um Itabaianense se despontando. Então, meu irmão, todo sucesso também. Obrigado pelo espaço. Não é ousadinho uma hora dessa, não? Eu gosto de registrar porque eu sigo. Se você ver, sei lá, eu gosto de seguir, eu assisto aos vídeos, inclusive, dou muita risada. Eu acho importante quando as pessoas fazem alguma coisa diferente. Então, meu irmão, sucesso também, viu? Obrigado. Eu gosto de tu e tu deu. Lá é ele. Simone Peixoto, minha gente, a pessoa que trabalha muito e não pode reclamar, porque foi ela que inventou. Não pode reclamar. Eu fiquei, né? Tô correndo há mais tempo que ele. Correndo muito. Quinta edição já faz parte do calendário esportivo, cultural e festivo, porque é uma festa completa. É, começamos na brincadeira. Começamos com 500 participantes e hoje chegamos a 1.500. Todo o Estado presente, todo o Estado abraçou. Eu tô muito realizada. Que o pessoal sai de suas cidades, sai em 4 horas da manhã pra vir aqui correr com a gente. Então, agradecer a todos que estão aqui. Quando você começou lá atrás, você imaginava que ia tomar toda essa proporção, um evento que chama a atenção no Estado todo? Nunca, nunca que eu ia pensar que colocaríamos 1.500 pessoas na rua. Eu não tinha noção do tamanho da fama que a corrida ia pegar. Aqui você não consegue falar com cada um separadamente, mas aqui através do vídeo você consegue. Qual é a mensagem pra todo mundo que compareceu e que apoiou o evento? Quero agradecer a todos que acreditaram, agradecer principalmente àqueles que começaram a praticar a corrida depois da nossa, aos patrocinadores que acreditam, que investem, à sociedade, prefeitura, SMTT, Secretaria de Saúde, todos os órgãos, JETAM, Batalhão. É isso aí, próximo ano tem mais, ou melhor, esse ano tem mais, tem glória. Em julho tem a outra metade da medalha pra pegar lá em glória. É isso aí, metade aqui, metade lá. Tô aqui no primeiro lugar, mas não, eu não fui primeiro lugar porque eu não corri, tô aqui no pode, só espero na galera aí pra ver a colocação. Quem será o primeiro? Nós temos a largada e mostramos tudo pra vocês. vocês, minha gente, dessa quinta edição da Corrida Solidária do Nunes Peixoto. Agora o povo tá lá atrás, ó, numa festança com xé xé, já passou aí de banda, teve muitas degustações, mas é chegada a hora. Dá tchau a vocês. Se inscrevam no canal, deixem o like, seu comentário e até a próxima. Sistema VIP Se você é VIP, seu lugar é aqui. Se inscrevam no canal, deixem o like, seu 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 like